Após apelo do Ministério do Ministro da Defesa, Raul Jugman, um grupo de pelo menos 60 policiais militares do Espírito Santo se apresentou para voltar a fazer o policiamento nas ruas de Vitória, em visita ao Estado hoje. Jugman afirmou que só deixará o Espírito Santo quando paralisações, quando a paralisação for encerrada. Este é o oitavo dia sem policiamento no Espírito Santo. Um acordo assinado entre o governo do Estado e entidade de classe na noite de ontem não obteve adesão nos policiais. Esposas e familiares dos agentes alegaram que não participaram da negociação e, portanto, seguiram bloqueando a saída de viaturas dos batalhões. O governo do Espírito Santo anunciou na noite de sexta-feira a assinatura de um acordo com as associações que representam os policiais militares capixabas para suspender a paralisação dos agentes. Não foi oferecido reajuste salarial para a categoria, mas caso os policiais retornassem às atividades às sete horas da manhã deste sábado, não seriam punidos administrativamente. O acordo, no entanto, não teve adesão dos policiais, que seguiram durante todo o dia dentro dos quartéis e mantiveram a paralisação iniciada há uma semana. O presidente da Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo, Renato Martins, renunciou ao cargo após o acordo feito com o Estado ter sido desrespeitado. Segundo ele, a categoria não o reconhece como representante e, portanto, não há legitimidade para lidar com a situação. As mulheres dos policiais que realizam manifestações impedindo a saída de viaturas dos batalhões reclamam que não participaram da negociação com o governo e afirmam que vão continuar reivindicando 20% de reajuste imediato e 23% de reajuste escalonado para os policiais militares. Legenda Adriana Zanotto